Esse é o passaporte brasileiro, foi nele que eu consegui o meu visto americano, visto canadense, estamos no Canadá agora, com ele eu morei no Canadá, na Austrália, em Portugal e passei por mais de 30 países até eu conseguir esse passaporte aqui, que é o italiano, que dos 40 e tantos países, quase 50 por onde a gente passou, eu só usei isso aqui realmente em dois ou três países, onde eu poderia ter utilizado o brasileiro também. Mas é bom como um backup, vamos falar sobre o português também, esses dois aqui são meus, esse aqui é o da Pamela. E pessoal, vamos falar sobre os melhores e os piores passaportes do mundo também e falar sobre onde o passaporte brasileiro se encaixa. E uma das mensagens que eu quero passar nesse vídeo é que sim, o Brasil tem problemas, não vou negar, mas o Brasil tem coisas boas e o passaporte brasileiro é um passaporte bom e o brasileiro não entende isso ou subestima. Ou muitos trocariam o tal passaporte por um americano, o que pode ser uma péssima ideia. Eu já vou falar aqui daqui a pouco porquê. E pessoal, além de passaporte, é uma coisa que pode demorar anos para conseguir, ou muitos não vão precisar ou não vão ter direito de ter outro, mas tem também residência fiscal, residência imigratória, que você pode conseguir como um plano B em outros países com mais liberdade para você pagar menos impostos legalmente. Panamá, Uruguai, por exemplo. Quer saber mais disso? Deixar um link para vocês aqui sobre o plano B. Então visite lá e com o plano B agora, você pode acessá-lo por três dias gratuitamente. Você não vai pagar nada, risco zero. E mesmo depois, se você decidir comprar esse curso, por sete dias é o período de garantia. Se você não gostar, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Então assim, duas vezes, risco zero. O link está aqui embaixo e não espere o pior acontecer com o Brasil ou com o país onde você mora. Acesse agora mesmo o plano B, link na descrição. Bem, eu vou falar aqui dos melhores e dos piores passaportes. Isso é com base aqui no índice criado pelo Nomad Capitalist, que talvez alguns de vocês conheçam aqui no YouTube. E aqui, para ranquear alguns passaportes, eles utilizaram cinco fatores. É importante utilizar vários fatores, por quê? Muitos rankings aí pela internet, eles pegam só um fator, que é o quê? Em quantos países você pode entrar sem visto? E assim, isso é legal e tal, mas é... Tipo, cara, tem país que eu posso ir lá e pegar um visto, não tem problema. Não é o fim do mundo precisar de um visto em certos casos. E também isso é bom da perspectiva do viajante, mas nem todo mundo vai sair por aí viajando. De repente, você vai usar o passaporte para outras coisas também. Sim, é um documento de viagem, mas o qual só o cidadão do país é que pode ter. Então, há outros fatores a serem considerados aí quando o assunto é uma segunda ou uma terceira cidadania. Quais são esses fatores? Bem, esse primeiro que eu mencionei, em quantos países você pode entrar sem visto? Eles deram um peso aí de 50% para esse fator. Outro, taxação, impostos, tá? Quanto de imposto você vai ter que pagar? Será que essa sua cidadania, ela vai te cobrar imposto mesmo que você não more mais no país? O Brasil te deixa dar a saída definitiva. Se você vai morar em outro país, você não deve mais nada para o Brasil. Mas, há um país que não vai te deixar fazer isso. A percepção também, que assim, isso muda, a geopolítica. Tem países que amam os Estados Unidos, tem países que odeiam os Estados Unidos. Já com o Brasil, no geral, todos os países gostam do Brasil, com raras exceções no mundo. Portugal também. Portugal, no momento, está até mais bem visto que a Itália, tá? Porque Portugal é um país muito pacífico, não compra briga com ninguém. Então, assim, viajando com passaporte brasileiro, há muitos lugares onde você vai ser mais aceito do que um americano. Então, percepção. Outra, dupla cidadania. O seu passaporte permite que você tenha uma segunda cidadania? Alguns sim, outros não, outros mais ou menos. Onde que o Brasil se encaixa? E a gente vai falar disso. E também, liberdade, né, pessoal? Porque se você tem um passaporte de Israel, por exemplo, você é obrigado a servir o exército. Ah, mas eu sou mulher. Não precisa. Mulher também. Então, na Coreia do Sul também, mas eu acho que lá isso seria só para os homens. Então, assim, alguns países vão impor certas obrigações a seus cidadãos, né? Que podem impactar aí na sua liberdade. Então, é importante ver todos esses fatores, tá? Eu vou deixar o link aqui para esse índice aqui, se vocês quiserem ver, ele está todo em inglês. Vocês podem ver aqui também mais detalhes. Agora, atualmente, 2023, qual que é o passaporte mais poderoso do mundo? Tcharam! Emirados Árabes Unidos. E aqui estão os cinco fatores. Tá? Primeiro, você pode entrar em 181 países. Sem visto. Tá? E depois, taxação. Eles deram essa pontuação de 50, que quer dizer que você não tem que se preocupar com impostos, né? A percepção também é um país que é relativamente pacífico, ele não tem muitas brigas com outros países. E também é um país que ele não proíbe você de ter outra cidadania, ele coloca algumas restrições, mas não é impossível. Então, assim, você pode, com algumas restrições, ter uma segunda cidadania, caso você seja aí um cidadão emiradense ou emirate, né? Como eu queira dizer. Segundo, é interessante para o brasileiro, tá? Luxemburgo. Por quê? Há brasileiros que têm direito. Menos que os que têm direito à italiana e à portuguesa, mas há alguns que têm direito à cidadania de Luxemburgo. Que, no momento, é um dos países com o maior poder de compra do mundo. E também é um país pacífico. É um país que não compra a briga com ninguém. Então, com esse passaporte, você entra em quase qualquer lugar, sem grandes preocupações. E aí, a lista continua, tá? Eu vou dar alguns destaques aqui, depois você pode ver em detalhes. O que eu achei interessante é que Portugal está em quinto lugar. Segundo, terceiro, quarto, logo atrás da Irlanda, Portugal. Isso é muito interessante. Portugal está bem na frente da Itália, que está aqui, ó. A Itália está logo aqui. Deixa eu ver qual é a posição da Itália, se eu mover a câmera, né? O que é difícil fazer é que eu estou sem mouse agora, né? A Itália está em décimo sexto lugar. E se você for ver em números de países onde o passaporte pode entrar sem visto, a Itália ganha. Olha aqui, Itália 174, Portugal 173. Os dois são excelentes. Mas, em termos de liberdade, percepção, Portugal acaba ganhando. Itália tem umas certas burocracias. Eu não sei se é bem por isso, mas, assim, se você precisa de auxílio no exterior, perdeu o passaporte, foi roubado, Portugal, uma embaixada portuguesa vai ter menos burocracia para você resolver esses problemas. Já com a Itália, eu já vi que é um pouco complicado. E também a Itália tem algumas briguinhas com outros países, tá? São relações diplomáticas meio amargas. Já Portugal, não. Tanto que no índice dos países mais pacíficos do mundo, o Índice Global da Paz, eu venho fazendo vídeos mencionando esse índice desde 2015. Em 2015, Portugal estava em décimo primeiro lugar, quase no top 10. E de 2016 para cá, Portugal sempre esteve no top 10. Já chegou a quarto lugar. Atualmente, eu acho que vai sair, está para sair o índice agora, então eu não vou falar se está exatamente em sexto ou em quinto lugar. Mas ele normalmente está no top 5 ou pelo menos no top 10 dos países mais pacíficos do mundo. O que dá um poder maior para o passaporte português. Isso é interessante que muitos brasileiros têm esse direito por ter morado em Portugal, como foi o caso da Pâmela, da minha esposa. Ou muitos vão ter esse direito porque tem um avô ou em alguns casos até um bisavô português. Você ainda pode tentar conseguir a sua cidadania. Então, muitos brasileiros têm esse direito. A Itália, é interessante, que não tem limite de geração. Então, se você encontrar lá um tataravô, o avô do seu bisavô, que nasceu na Itália mesmo antes da unificação da Itália, de 1871 ou 1872, não lembro o ano exato. Vamos supor que ele nasceu antes, mas ele morreu depois da unificação. Então, você já tem esse direito. Ou seja, eu acho que é o único país que permite isso. Não sei de nenhum outro país que vai permitir tantas gerações. Agora, eu falei aqui dos critérios. Falei de Luxemburgo, Emirados Árabes. Falei do... Agora, eu vou falar do passaporte americano. Eu estou sem mouse aqui, pessoal. Então, fica um pouco mais difícil de me movimentar aqui. Mas eu acho que o americano está ali em 40 e alguma coisa. Está aqui. O americano está em 44 lugar. Empatado com o brasileiro. Olha que legal. Passaporte americano empatado com o brasileiro nesse índice. Claro, digamos que ele ficou... É um empate técnico, mas ele ficou um pouquinho na frente. Mas como pode? Aí que está a surpresa. Em termos de poder de compra, os Estados Unidos estão quatro vezes à frente do Brasil. Eu não vou nem falar do poderio militar e de geopolítica. A gente sabe de tudo isso. Não é novidade para ninguém. Agora, aí é que está a surpresa. Como pode um país tão poderoso, tão rico, estar aqui em termos de passaporte igualado com a Argentina e com o Brasil? Pessoal, geopolítica. Taxação, liberdade. Os Estados Unidos é o único país que taxa seus cidadãos. Mesmo que você não more mais lá, há 30 anos você é cidadão, não interessa. Você vai pagar impostos para sempre para os Estados Unidos. E se você for rico, ainda vão dificultar a sua vida se você tentar renunciar à sua cidadania. Muitos americanos, milionários, tentam fazer isso. Um dos cofundadores do Facebook, que tinha também cidadania brasileira, tinha americana. Ele renunciou à cidadania americana justamente para economizar dezenas, se eu não me engano, dezenas ou talvez até centenas de milhões em impostos. Então, é uma troca que acaba valendo a pena. Então, assim, da perspectiva da pessoa que só tem duas opções, não vale a pena. Por exemplo, a pessoa que ou ela trabalha como funcionário e assalariado nos Estados Unidos e recebe 4 mil dólares, ou ela volta para o Brasil e recebe 4 mil reais. A matemática é simples, a pessoa vai estar melhor lá com a cidadania americana. Porém, o mundo não se limita a isso. Como eu já falei aqui em muitos casos, há aposentados, há empreendedores, há pessoas que viajam, há nômades digitais. E para essas pessoas, o passaporte americano pode vir a ser um dos piores, se não o pior do mundo. devido não só à taxação com base na sua cidadania, mas também à questão da percepção. Pelo fato dos Estados Unidos ser o país mais poderoso do mundo, ele compra muitas brigas por aí e isso faz com que muitos países não tenham relações diplomáticas ou tenham relações amargas com os Estados Unidos. Então, se o americano vai para lá, ele não é bem-vindo, corre risco, talvez não seja nem recomendável ele viajar para certos países, enquanto que com o passaporte brasileiro você vai ser bem-aceito. Não sei se vocês viram nosso vídeo aqui na Palestina, esse ano. Lá em Jericó, a cidade bíblica mais velha do mundo, tem vídeo aqui sobre isso. O rapaz lá palestino disse, brasileiro sim, americano não. Ele falou isso no vídeo, porque é o que muitos pensam. Ou até mesmo a turismo, aqui do Canadá, muitos canadenses vão fazer turismo em Cuba. Canadense é bem-vindo, é aceito. Americano, é, nem tanto. E é muitos lugares assim, onde o passaporte americano não é tão bem visto, não é tão bem aceito, então para você viajar não é essa maravilha. Então, não é só porque o país tem um exército poderoso, não é só porque o país tem um alto salário, que quer dizer que ele vai ser bom em tudo, vai ser melhor que o Brasil em tudo. Em algumas coisas, não. Então, não é só no futebol que o Brasil ganha dos Estados Unidos, então isso tem que ficar claro. Tá, deixa eu voltar aqui. Olha, empatado com Estados Unidos, Argentina, Brasil e logo atrás Uruguai. Então, é interessante isso aí, pessoal. É uma coisa que faz a gente questionar certos paradigmas. E o Brasil também tem outras vantagens, tá? Mercosul, Brasil tem acordos com países onde você pode trabalhar, pode morar permanentemente. Eu sei, muitos vão dizer, né? Já comentaram aqui dizendo que se mudar de um país da América Latina para outro, é igual você trocar de cabine no Titanic. Não é bem assim. Há lugares que estão melhorando muito. Panamá, mas claro, Panamá não é parte do Mercosul, então não entra nessa história. Mas Uruguai, Chile, Paraguai pode ser opção para alguns. Não é porque o salário não é tão bom quanto os Estados Unidos, quer dizer que não vale a pena para ninguém. Há muitos brasileiros agora indo para o Uruguai. Ou para quem não precisa de salário, mas quer pagar menos impostos legalmente também. No plano B a gente fala muito disso. O link está aqui na descrição do vídeo. Ou tem o canal Brasileiros Sem Fronteiras. Eu vou deixar um vídeo dele aqui no final, onde ele fala sobre o Uruguai. É um país muito vantajoso para muitos brasileiros e que está atraindo outros estrangeiros também de outros lugares e que eles não vão ter lá as vantagens e as facilidades que o brasileiro tem. Então pensem nisso. Ser brasileiro não é tão ruim assim, pessoal. E outra coisa também, o Brasil tem certos acordos. Eu sei que o Brasil demorou para fechar acordos de visto de trabalho e turismo, o chamado Working Holiday Visa, que é só para gente jovem. Pessoas com menos de 30 anos ou menos de 35 em alguns casos. Acho que depois de 2014 que o Brasil começou a fechar acordos, mas eu sei que o Brasil tem com a França, tem com a Alemanha, tem com a Nova Zelândia. Deve estar fechando acordos com outros países agora, tem mais alguns também. Ou seja, você que é jovem, tem passaporte brasileiro, quer ter uma experiência internacional, agora tem em muitos países essa opção do Working Holiday Visa. Acordos de bitributação também que o Brasil tem com alguns países. O brasileiro que mora no exterior não vai pagar duplamente o imposto de renda. E outros acordos, tipo o que o Brasil tem com Portugal, com a Itália e com o Cabo Verde, que é o quê? Se você é um turista, você pagou impostos no Brasil para ter acesso ao SUS, querendo ou não, teve que pagar impostos no Brasil. E você vai viajar para a Itália ou para Portugal, você pode usar a saúde pública desses países. Porque o Brasil tem acordo com Itália, Portugal e Cabo Verde. Sei que Cabo Verde não é tão visitado por brasileiros, mas Itália e Portugal sim. Então você como turista poderia ter acesso a isso, porque o Brasil tem esse acordo. Ou com o passaporte italiano, no meu caso, se eu fosse para a Austrália agora, eu teria esse acordo com a Austrália. A Itália tem esse acordo com a Austrália. Se bem que, honestamente, pessoal, a gente utiliza saúde privada, que é seguro privado, para depender o mínimo possível. Mesmo pagando os obrigatórios impostos, eu tento não depender do sistema público de saúde, porque já no Brasil, em Portugal e em outros lugares, já fomos deixados na mão por isso. Vou até fazer um vídeo depois falando do seguro de saúde que a gente usa. Próximo aqui, eu falei aqui da bitributação. Eu tenho que falar agora dos piores passaportes, que muitos de vocês devem estar se perguntando. Olha isso, acabei de ver uma coisa que eu não tinha planejado falar no vídeo, mas o passaporte brasileiro aqui está na frente do Vaticano, pessoal. Você pode viajar mais que o Papa. Olha aí que passaporte abençoado esse. Deixa eu descer lá para o fundo da lista agora, mas antes eu quero fazer um suspense aqui. Qual é o pior passaporte do mundo? A Pamela está aqui do meu lado. Qual é o pior passaporte do mundo? O que você acha aqui? Afeganistão. Outro. Terceiro pior, segundo pior. Somália. Ela falou Afeganistão e Somália. Vamos ver aqui. O pior passaporte do mundo, pessoal, de acordo com esse índice aqui, está aqui, Afeganistão. Então, compara o Afeganistão com o Brasil. Você que acha que está reclamando de ser brasileiro, sem negar os problemas que o Brasil tem, já fui chamado de vira-lata por falar dos problemas, mas assim, compara as vantagens do Brasil com o do Afeganistão e também as desvantagens do Brasil com as desvantagens do Afeganistão. Eu sei que não é uma boa ideia comparar o Brasil com o pior país do mundo, mas vamos fazer esse exercício aqui. Cara, olha isso. O Afeganistão não consegue sair do país, só se ele fugir como um refugiado. Aí depois nós temos aqui o Iêmen, Iraque, Paquistão. O Paquistão é um caso interessante, porque agora a gente conecta aqui o quarto pior passaporte do mundo com o melhor, que é o dos Emirados Árabes. Como há muitos paquistaneses sendo explorados, trabalhando na construção civil em Dubai. Isso gera muita polêmica. Eu já falei aqui nos vídeos. Quando eu falo bem de Dubai, o pessoal comenta isso, falando que eles exploram os paquistaneses e indianos. Só que olha que interessante. Há muitos paquistaneses pelo mundo. A Austrália, aqui no Canadá tem muitos, porém, esses países como Canadá, Austrália e Estados Unidos, eles deixam entrar o paquistanês que já não é tão pobre assim, que já tem lá uma qualificação, o cara que trabalha com TI ou que vai abrir uma lojinha, o cara que já não está tão ruim assim no Paquistão. Agora, o pessoal vivendo na extrema pobreza, que não tem nem água em Canadá, não tem eletricidade, Canadá, Austrália e Estados Unidos não querem essas pessoas. Qual é um dos poucos países que os aceitam? Emirados Árabes. Só que eles chegam lá para trabalhar na construção. Muitas vezes são enganados, são enrolados, têm o passaporte confiscado e têm que ficar lá por três anos, ralando, ralando, para ganhar uma merreca. Então, assim, é uma questão polêmica, porque muitos países falam, condenam essa ação dos Emirados Árabes, mas também ninguém quer aceitar os paquistaneses que estão vivendo nessa extrema pobreza. Eles só aceitam o pessoal que já está bem, classe média e tudo mais, que tem condições de pagar 5 mil dólares para migrar para outro país. Então, assim, é uma questão um pouco mais complicada. Mas nisso a gente vê aqui, a gente consegue conectar o pior passaporte, um dos piores com o melhor. Está aí. Agora, imagine o quanto seria difícil, você que nasceu no Paquistão ou na Síria ou na Etiópia, aqui nesses países, e você quer ser um nômade digital. Mesmo que você tenha dinheiro. Vamos supor que você deu sorte de nascer em uma família de classe média, e você tem ali os seus 10 mil, 15 mil reais por mês para ser um nômade digital. Você tem um péssimo passaporte, você não vai conseguir, nenhum país vai te aceitar. Vai ser realmente muito difícil. E são países que têm muito mais pobreza e extrema pobreza do que o Brasil. Então, assim, ok, o Brasil tem seus problemas, mas é importante ver que está longe de ser o pior lugar do mundo. E, pessoal, por enquanto é isso, eu vou deixar aqui esse vídeo, ou melhor, apontar para cá, né? Aqui do Brasileiros Sem Fronteiras, onde ele fala sobre o Uruguai, e por que o Uruguai está atraindo tantos brasileiros. Então, clica nesse vídeo agora, ou então confere o curso aqui, Plano B, aqui na descrição do vídeo. Então, por enquanto é isso. Até a próxima. Próxima. Próxima.